Tô filmando aqui na frente, mas olha o que eu vou mostrar pra vocês, deixa eu ver o que eu vou mostrar pra vocês aqui na praia de Forte de Soto, Forte de Soro, olha que coisa linda. Cruzeiro. Mãe, a gente fica ali mãe. Olha o tamanho. Essa praia é linda, galera. Essa praia é linda, 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 linda. Valeu, vídeozinho rápido só pra mostrar aqui a praia que a gente veio hoje, né? Valeu, até mais. Tchau. 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 Tchau.